Amiga, amigo ouvinte, graça e paz a você e toda a sua família. Desejamos que você viva este dia em sintonia com a Palavra de Deus e que esta seja luz para os seus passos. No Evangelho de hoje que está em Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44, lemos Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Os apóstolos retornam de sua missão e contam a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus os convida para irem a um lugar ermo, para descansarem um pouco, mas a multidão os segue, desejosa de quem os guie e ensine. E eram tantos os que iam e vinham, que já não tinham tempo sequer para comer. Jesus tem consciência de sua própria missão e que foi enviado para conduzir as ovelhas despeças de Israel. Sabe também que o ofício de pastor é feito de cuidado e compaixão. Conhece as necessidades do seu povo e se enche de misericórdia por eles. Mas o que se segue é a narrativa da multiplicação dos pães, onde Jesus alimenta aproximadamente 5 mil pessoas. Esse é o único milagre contado, embora com pequenas variações, pelos quatro evangelistas. Além de curar suas enfermidades e lhe dar o alimento espiritual, sacia também a fome material da multidão. É a terceira refeição contada por Marcos e a última da Galileia. As outras ocorrem na casa da sogra de Pedro e na casa de Levi. Embora faltasse o vinho, ela tem um aspecto sacramental e parece prefigurar o banquete festivo de uma comunidade em formação. Além de proclamar bem-aventurados do reino os pobres e os pequenos, Jesus compartilha a vida dos pobres desde a manjedoura até a cruz e identifica-se com os pobres de todos os tipos e faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar em seu reino. O Papa Francisco tem um conselho para nós. Fazer a experiência de abrir o coração àqueles que vivem nas mais variadas periferias existenciais que muitas vezes o mundo contemporâneo cria de forma dramática. Quantas situações de precariedade e sofrimento estão presentes no mundo atual? Em sua missão diária, o cristão é chamado a ser misericordioso, partilhar o pão e estar atento às necessidades da comunidade. Bíblia é Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Elivânia Santos. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia é Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Quer saber como ter as novidades da Paulinas com o MEP nas plataformas digitais? Está um toque de suas mãos. Ouça e siga a playlist Lançamentos Paulinas com o MEP no Spotify. E confira as novas músicas do Ministério Adoração e Vida, Jô de Melo, Cassiano Menck, Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, Marília Melo, Johnny Mendes e ainda, a Belinha, a Ovelhinha. Aleluia, Aleluia, Aleluia.